Bora que saiu, friends, que o Homem-Aranha sem volta pra casa, trailer novo, ó, legendadinho, legendadinho, mano, vamos que vamos, estamos em live nesse momento, a galera no chat aqui pirou pra ela reagir imediatamente, e ó, antes de mais nada, dessa vez eu estou preparado, beleza? Dessa vez a gente sabe da bola do duende. Não, a gente maratonou todos os Homem-Aranha, né, tipo, todos os antigos, sem entrar no universo da Marvel, a gente não viu ainda o do Tom Holland, né, mas a gente vai pegar referência, se tiver duende verde, ó, que topos, duende verde, o Homem-Areia, o Electro, tudo, tá ligado? Eu acho, eu espero, né? Então podem me retear à vontade agora, se eu não pegar, porque agora se realmente eu não pegar referência é porque eu sou um idiota que não tá prestando atenção. Vai, bora, 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 bora. Abaixa um pouco aí. Tô surto. Aqui, velho. E desde que eu me peguei com essa espírita, eu tenho apenas uma semana em que a minha vida se sentiu normal. E aí foi quando você descobriu. Eita, caramba! Quando você observa esse rei onde você queria que todo mundo esquece os Peter Parker Chegaram! Oh! Aquele Homem-Aranha ali. É uma armadura dele, se não me engano. Você não é! Você viu a letra? Faça Scooby-Doo. A areia e o Electro. Para lutar gostos. O que você quer dizer? Eles todos morreram lutando Spider-Man. É o seu sucesso. Desculpe, garoto. Deixa eu te dizer. Não! Puts! Eita! O B.O. O Electro mudou o cara que faz. Mudou. O Electro mudou o cara que faz. Mudou. Eu vi o lagarto ali. Mano, muita coisa! Caraca, velho! Tinha um lagarto ali, é? Mentira! Referência! Caraca! Será que ela morre, mano? O que está acontecendo? 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 Não, ela não morre, não. Mano, foi muito referência do Andre. Não foi? Caraca, sim! Aquela cena lá, caindo assim, no meio da bagunça ali. Ela caindo... Será que ela morre, mano? O cenário... Não, acho que ela não morre, não. Só pensa em morte, é? Nessa parte aqui, ó. O cenário lembrou muito, ó. Está vendo esse cenário assim, ó? É mesmo, no trailer não falou que ia ter três Homem-Aranha, né? Olha lá! Muito referência do Andre. Eles ainda não falaram aqui nesse trailer que vai ter três Homem-Aranhas. A gente quer ver o Tobey, o Andre. A gente quer ver a galera reunida. Os três Homem-Aranhas juntos. Tem cinco bilhões no filme. Electro, o Homem-Areia, Duende e o... Ochtopos. 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 O lagarto. Onde você viu o lagarto? Aqui, né? Nessa hora aqui, ó. You're flying out into the darkness. Olha lá! Olha lá! Agora que tu vê, pô! O fotógrafo. You're flying... Sim! Olha aí, ó. Referência aí, ó. O bigodinho. Brabo. Que da hora! Se tem ele, pode ter o Peter... O outro Peter, eu tô bem. Só que eles não quis colocar explícito. Eles querem deixar hype. Eu acho que não vai revelar em trailer. Só vão saber, realmente, quando lançar o filme. E quem assistir o filme vai sair divulgando aí. Aí, o mundo todo vai saber. Olha lá! O lagarto. É. O lagarto também tá aí, ó. Então são seis. Um... Sim. É que é o sextesto sinistro. Eu espero que a referência não esteja muito... Muito referenciada. Senão ela morre. Não. Se for referência, referência... Ela morre. Ela pode morrer nem fudendo, Deus. Então, tipo assim, já deu pra entender o porquê que eles têm essa treta. Lembra que nós tava sem entender? Por que Homem-Aranha tá brigando com ele? Então, mas aí teve várias especulações. Ah, esse não é o verdadeiro Doutor Estranho. É alguém passando por ele. Eu também achei. Mas agora realmente deu pra ver que a treta é causada porque Homem-Aranha rouba isso da mão dele. Essa parada aqui. Roubou da mão dele. E aí ele quer recuperar. E por isso que tem a treta dos dois. Então um Homem-Aranha só vai tretar com seis vilões, velho. Dublado? Vamos dublado. Já lançou dublado? Ô miserável. Bora ver dublado pra ver se a gente entende melhor então agora. Bora. Bora ver dublado. Vou pôr tudo no mesmo vídeo pro YouTube. Tô nem aí. Quem achou ruim, que ache. Tô nem aí. Desde que eu fui picado pela aranha. Só teve uma semana. Em que a minha vida parecia o normal. Foi quando você descobriu. Quando atrapalhou o feitiço desejando que todos esquecessem que Peter Parker é o Homem-Aranha. Faz de foda também. Nós começamos a receber visitas. As visitas. De todos os universos. Olá, Peter. Você não é Peter Parker. Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Dr. Otto Octavius. Não, é sério. Qual é o seu nome de verdade? Uma dublada é muito top. A outra foi. Temos que mandá-los de volta. Então, façam o Scooby-Doo. Sei lá. Isso tudo é meio que culpa sua. E eu conheço umas palavrinhas mágicas também. Conhece as palavras, por favor? Por favor. Faça um Scooby-Doo então. Essa parte, faça um Scooby-Doo, é o quê? Você vai se meter no escuro para lutar com fantasmas. Como assim? Todos eles morrem lutando com o Homem-Aranha. É o destino deles. Sinto muito, garoto. É, eu também. Não. O cara quer peitar o doco estranho. Não tem. Tá de sacanagem. São um perigo para o nosso universo. Você não vai tirar isso de mim. Peter. Você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer. Mas o mundo tenta fazer você escolher. É tudo culpa minha. Três contra um. Olha lá. Três contra um. Caraca. Mano, muito bom. Muito bom. O que está acontecendo? Estão começando a chegar. E eu não consigo impedir. Exclusivo nos cinemas da sua vizinhança. Mano, e tipo assim, quantas horas será que vai ter esse filme? Né? Porque, cara, tipo assim, para ser um filme com tantos vilões, com tantos acontecimentos, eu não aceito menos de três horas. Na moral. Porque, porra, são seis vilões, cara. A não ser que ele já chega logo nos primeiros 15 minutos de filme. Aí chega todos os vilões, já dá esse B.O. todo. Aí, beleza. Aí tem bastante tempo para desenvolver toda a história, todos os vilões, aproveitar bastante. Agora, se eles aparecem lá para a metade do filme, mano, vai umas duas horas e quarenta, eu acho. Eu acho que já estava bom. Estão começando a chegar, deve ser os outros Homem-Aranha. Será? Não, mano. Eu acho que isso aqui que ele falou, Estão Começando a Chegar, é logo o começo do filme. Na hora que dá o B.O. e começam a chegar os vilões. Eu estou achando que não. Eu acho que eles colocaram invertido. Eles, tipo... Mano, eles fizeram uma edição de colocar o meio no final, o final no meio, o final no início. O maior bug do caramba, mano. Deixa eu ver de novo, vamos ver. Ah, não. Não, não é não. Porque, ó... Ele já está ferido. Já. Ele já lutou, já está todo massacrado, ó. O que está acontecendo? Estão Começando a Chegar e eu não consigo impedir. Ah, não. Pode ser. Eu não consigo impedir. Não, ele já está machucado, pô. Ele já lutou. Então, não é no início isso aqui. Não é no início. Foi refutado. Mas, enfim, tudo pode acontecer. A Marvel gosta de trollar. Não dá para saber ao certo se isso aqui é o começo do filme, se realmente é a metade que vai chegar o Tobey, o Andrew. Nossa, cara. Você já é muito doido, velho. Eles deixaram, tipo, suspense no final. Já para a gente especular o que pode ser que está chegando. O que está chegando? O que está chegando? O que está chegando?